Ai meu nariz! Eu não sei o que é que eu fiz Eu só sei que o meu nariz Funga, funga Eu sudei o doutor Zenóbio Que não viu nenhum micróbio Funga, funga Também fui no consultório De um tal doutor Osório Funga, funga Nunca vi nariz assim Isso é quando eu gosto de espir Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Encontrei Dona Anastácia No caminho da farmácia Funga, funga Tá com cara de alergia Corre lá na drogaria Funga, funga Tá com jeito de ser gripe Já me disse seu Felipe Funga, funga Tô achando que é cupim Me falou que estou aqui Funga, funga Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Fim da fé com pintura Com doutor Funga, funga Funga, funga Já corri pra todo lado Mas não vejo o resultado Funga, funga Estou com um indústria gelado Perguntou Doutor Machado Funga, funga Eu já tô desconfiado Isso é medo e resfriado Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um papai